Nós estamos aqui na Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Cuiabá, sendo recepcionados mais uma vez, muito carinhosamente, pelo secretário José Roberto Estopa, que é o responsável por esta pasta de grande atuação dentro do município. Primeiro, muito obrigado, Estopa, por receber aqui o resumo e podermos conversar um pouco com a nossa gente. Eu que agradeço. É uma honra falar ao programa que é o mais popular de Mato Grosso. Tudo pronto para o carnaval aqui na sua pasta? Nós vamos ter aí em torno de 50 homens trabalhando sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, para que tenhamos uma Cuiabá limpa, para que tenhamos uma Cuiabá onde o cidadão vai fazer a sua festa e vai saber que no outro dia nós vamos ter alguém lá fazendo a varreção, recolhendo o lixo e ao mesmo tempo fazendo um apelo. Local de lixo é nas lixeiras, é no lixo. E lá no Porto, principalmente, que é o local de grande circulação, nós temos já lá 40 lixeiras, estamos colocando mais 40 lixeiras móveis e mais 8 com tênis. Então a gente pede à população que evite jogar no chão, até porque todo o lixo ali jogado no chão corre o risco, em caso de uma chuva, de ir para o rio Cuiabá, consequentemente de ir para o Pantanal, estragando a nossa maior riqueza, que é o Pantanal Mato Grossense. Então a gente faz um apelo para que a população colabore conosco. Mas voltamos a ressaltar que as nossas equipes trabalharão de sexta a quarta-feira, todos os dias, para que tenhamos uma Cuiabá limpa em todos os pontos onde vamos ter carnaval. Inclusive com algumas parcerias, como é o caso do Víde Verde. Cuiabá limpa em todos os pontos onde vamos ter carnaval.